Transcrição e Legendas Pedro Negri Me deu um beijo, foi tudo para me atiçar E ela sabe que eu fico inquieto, mas insiste em me seduzir No seu olhar tem poder de hipnotizar E ela sabe que eu fico assim, ela faz e me deixa assim Me deu um beijo, foi tudo para me atiçar E ela sabe que eu fico inquieto, mas insiste em me seduzir No seu olhar tem poder de hipnotizar E ela sabe que eu fico assim, ela faz e me deixa assim Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres te matar? Não vou aguentar Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres te matar? Não vou aguentar Vou fazer o que? Sem essa tua boca Para me beijarem, ou pra me falarem Que eu fico mal quando não vês, que é tão doce o que tu tens Pois me deixas num vazio, tipo já não quer ninguém Não vou aguentar Queres me matar? Não vou aguentar Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres me matar? Não vou aguentar Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres me matar, queres me matar? Não vou aguentar Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres me matar, amor? Não vou aguentar No seu olhar tem poder de hipnotizar E ela sabe que eu fico assim Ela faz e me deixa assim Amore, amore Amore, amore Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres me matar? Não vou aguentar Tens ilusão, para sua morte, tens ilusão Queres me matar? Não vou aguentar Amore 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 Amor Amore Legenda Adriana Zanotto